Eu sou o Pica-Pau, eu sou um novo personagem João Macedo ao filme Que é a cozinha agora Quando eu crescer eu vou ter um cachorrão Ele cresceu Olá, eu já sou adulto Ele foi, ah, ganhado o cachorrão Ele ganhou Vou ter um cachorrão Ele assistiu É um jeito de falar Bora brincar Esses dias foram muito bonitos Quer brincar no escuro? Contra o Batman? Tá morto Não, acho que eu tenho que ganhar um cachorro novo Tá longe Tá pronto, João Macedo Liga a luz Ah, mas eu acho que o cachorro eu posso ganhar Um cachorrinho Um Poodle Então bora Deixa eu mostrar Ganhar um novo cachorro Meio sem braço Tchau 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 Tchau, tchau, tchau